Fala galera, Doc na área, beleza? Mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de dica E a dica dessa vez é dos magazines da Crytek Cara, esses magazines estão maravilhosos, sensacional Se bobe acha que vai ser os magazines mais bonitos aí que vocês verão nos campos em 2021 Pelo menos essa é a minha opinião, beleza? Bom, esses são os magazines recém-lançados da Crytek Se eu não me engano foram lançados aí no meados de outubro e novembro do ano passado de 2020 Pelo menos foi isso que eu vi no site deles E meu, esse magazine tá muito legal, muito bem construído Já padrão Crytek, a gente sabe da qualidade da Crytek Uma marca consolidada há muito tempo no mercado E mais uma vez a Crytek trouxe aí qualidade fantástica Muitos sabem, eu sou Crytek fan, eu brinco muito isso no Instagram Mas enfim, sem mais enrolação, vamos falar do magazine Galera, o magazine construído totalmente aí em polímero E a sua volta toda feita com um emborrachado, com uma borracha O que deixa aí uma aderência legal, um design muito legal, um design bem futurista mesmo O grip, você consegue manipular o magazine muito fácil Você não sente aquele plástico na mão assim, de qualidade inferior Muito legal, muito bacana Ele possui duas cores bem acentuadas aqui em cima Onde você consegue destravar a mola, onde é feito, onde destrava no hop-up da arma E também um outro laranja aqui, uma cor bem acentuada aqui embaixo Que você consegue destravar pra você poder desmontar o magazine Caso precise trocar essa mola O legal dessas cores é que se você perder o magazine De repente em área de mato, ou até mesmo em CQB, enfim Fica fácil você localizar, porque são cores bem vivas Então isso eu achei muito legal também E bem funcional Uma outra coisa muito legal desse magazine É que aqui na sua lateral tem uma janela transparente Onde você consegue ver as BBs Então não sei se você consegue ver aqui Tem uma janelinha transparente E quando a mola começa a aparecer aqui Ou seja, a última BB está nessa janela Você consegue olhar e perceber que você tem apenas mais 30 disparos aí Pra efetuar, beleza? Então eu achei, meu, magazine fantástico Comprei 5, serão meus companheiros de campo aí E vou mostrar pra vocês também a mola Então aqui, ó Vou só carregar rapidinho pra mostrar a janelinha com as BBs nela Não sei se vocês conseguem ver Aí, ó, nessa câmera lateral Ó, tá? Então aqui estão as bolinhas E a mola, que é bem forte mesmo Não sei, tomara que não espirra na minha cara aqui Aí, ó Desvazia rapidinho Então consegue um HOF bem Um magazine que suporta HOFs bem elevados Beleza? Aproveitando Já que eu utilizei aqui o speedloader da Odin Esse é um speedloader muito, assim Já muito conhecido lá fora Foi o primeiro speedloader desse tipo Um speedloader que você consegue carregar muito rápido Vocês viram, né? Eu coloquei e só rodar aqui a manivela Você já carrega rapidinho vários magazines Vou fazer aqui mais uma vez pra vocês darem uma olhada É muito fácil mesmo Já tem hoje no mercado Os genéricos, digamos assim Mas a Odin foi a criadora E esse aqui eu tenho há muito tempo E, meu, vale muito a pena De repente quem estiver procurando um speedloader funcional É esse aqui Beleza? Bom, é isso aí, galera Dica do dock Se você puder estar procurando algum magazine bacana aí Que você precise um magazine funcional Bonito E de boa qualidade Pode ir sem medo Beleza? Magazine da Crytek Nós do que na área Beleza? 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 Beleza?